Música Hora do espaço de saúde aqui no Conexão RS A gente vai falar de uma coisa super comum pra muita gente Especialmente quando muda a estação A gente acabou de sair do verão pro outono Roda aí a vinheta do quadro de saúde Música Música Eu tenho, você tem? Pois é, a famosa alergia Pois é, até o próximo domingo Estamos na semana mundial da alergia Esse mal incomoda muita gente E é sobre isso que nós vamos conversar no quadro de saúde Vamos receber então o doutor Diego Marrone Seja bem-vindo doutor Boa noite Luiz Eu fico pensando assim, bom, vamos começar por onde? Que tipo de alergia? O que é a alergia? A gente já nasce com alergia? A gente já nasce alérgico? A alergia é um assunto vastíssimo E pouca gente sabe Pouca gente conhece Uma especialidade pouco conhecida E sim, de fato, o componente genético Ele é fundamental pro quadro de alergia Ainda que o fator ambiental também esteja influenciando A questão de poluição A questão do estresse A alimentação Pouco contato com a natureza Então são fatores que se somam Mas sim, o componente genético é fundamental Tem pessoas que já são programadas pra ter alergia Isso pode ser também hereditário? É hereditário Por exemplo, rinite alérgica Se a gente for pensar Se o pai tem rinite alérgica 25% de chance do filho ter Se pai e mãe tem Pelo menos 50% de chance Dobrou a chance Bom, e a gente está falando de diversos tipos de alergia Tem a respiratória Tem também a na pele A cutânea Eu já tive as duas Eu sou um abençoado Bom, olha só De certa forma é possível descobrir que a gente tem alergia Sem ter o efeito da alergia Porque geralmente a gente só descobre quando acontece Sim, existe a possibilidade No entanto, a investigação Ela só é buscada pelo paciente Quando ele já está com sintomas bem avançados Dificilmente se faz um rastreamento Por curiosidade Pra saber se é ou não alérgico Em geral, pacientes com sintomas respiratórios Principalmente a rinite Que 30% da população tem Imagina, de cada 3 pessoas Uma tem rinite alérgica Asma e problemas de pele Como dermatite e a urticária O angedema, aquele inchaço Sim Quando acontece isso O paciente muitas vezes procura outros especialistas Aí quando não dá certo com oftalmo Quando não dá certo com dermato Quando não dá certo com pneumo Aí ele busca o alergista Porque é uma especialidade pouco conhecida ainda Pois é, é verdade A maioria, por exemplo, uma infecção Desculpa, uma alergia respiratória Vai direto no pneumo Isso E aí as pessoas, então, têm que saber Que existe um especialista Pra qualquer tipo de alergia Exato E interessante que a gente pode atuar Muitas vezes na base do processo Sim O que a maioria dos colegas fazem É tratar apenas o sintoma Tá com o nariz correndo Espirrando Dá um antialérgico Tá com a cara inchada Tá com a pele vermelha Passa um creme Dá um antialérgico E isso acaba se repetindo Depois que o efeito da medicação passa Não se sabe o porquê Qual a causa Aí entra o alergista Sim Pra investigar e saber Qual a etiologia Qual a causa Da alergia em si Dá pra resumir esse processo Por exemplo Primeiro o tratamento preventivo Ou de identificação De diagnóstico E depois o tratamento Sim Depois de identificada a alergia Como se processa Perfeito Eu sempre costumo Pontuar para os meus pacientes Que é uma tríade São três dos alicerces Que dão base Para o tratamento Bem sucedido da alergia Em primeiro lugar A prevenção A gente descobrir A que aquele paciente Tem alergia E evitar Quando possível Um paciente Que tem alergia ao ácaro Só se entrar numa bolha O ácaro é aquele bichinho Que ninguém vê E compõe a poeira doméstica Esse não dá pra evitar Totalmente Mas a prevenção É importante O tratamento dos sintomas Claro, é fundamental Vou dar o antialérgico Pro paciente parar De se poçar Parar de espirrar E o terceiro Que é uma ferramenta Pouco conhecida São as vacinas antialérgicas Onde a gente pode Desensibilizar o paciente Porque o sistema imune É como se fosse É um exército É uma tropa Que muitas vezes Excede na sua função O soldado está lá Começa a metralhar Qualquer um E a gente Identificando a causa Pode educar esse soldado E diminuir Essa sensibilidade Agora é possível Eu vou voltar Umas casinhas ali Quando a gente diz A origem Se ela tem Uma relação genética Mas eu mesmo Tendo essa predisposição Ela pode se manifestar Em diferentes momentos Da vida Ou eu já tenho que Desde criança Ter alergia Com certeza Isso é uma coisa Que muita gente Chega no consultório E fica surpresa Disse Mas doutor Eu nunca tive alergia A dipirona Por exemplo E agora Eu tomo dipirona E essa é a beleza Da alergia Que eu digo De uma hora pra outra A pessoa pode manifestar A qualquer momento Bom, vamos lá Agora por cada tipo A famosa rinite A rinite Como é possível Conviver com ela Com a famosa rinite alérgica Então É uma coisa Bem interessante Porque o área Que é o estudo De maior peso Na Europa Estados Unidos Pontuou claramente Que a rinite É a maior causa De prejuízo Na qualidade de vida Das pessoas Das doenças respiratórias Crônicas Atrapalha a produtividade Do trabalhador E muitas vezes A curva de aprendizado Da criança A criança está lá Espirrando Coçando o nariz Não consegue nem focar Na aula Aprender direito E é um fenômeno Que cada vez Vem aumentando mais Se é possível conviver Com certeza E é possível Inclusive A gente reverter Esse processo Digamos Cura da alergia É algo muito extremo De se dizer Mas a gente pode Mudar bastante Essa resposta exagerada Que o paciente tem Diminuir os sintomas dele Alimentos Eu conheço A clássica Quando eu tive Uma manifestação Alérgica na pele A primeira coisa Que me diziam Carne de porco Esse é um clássico Esse é um clássico Um clássico A questão da alergia alimentar Ela é muito superestimada Às vezes A gente percebe Que existe um ranking Das causas de alergia Na criança Se a gente for ver A principal causa São infecções O paciente tem um vírus E aparece lá Uma lesão na pele Os alimentos seriam A segunda ou terceira causa No adulto É a terceira causa Então se superestima Muitas vezes O paciente está com uma lesão Está com Entre aspas Um inchaço No rosto E o pessoal acha Que é alergia alimentar Mas não necessariamente Existem muitas outras causas Sim Muito superestimada E o estresse Porque o patrão Costuma não Engolir essa Que mané Vai ter estresse Está se coçando O que é isso? Olha Isso é uma coisa Que eu sempre converso Com os meus pacientes Não é frescura Isso é realidade É ciência O sistema nervoso autônomo Que é responsável Por essas manifestações De estresse Ansiedade De angústia Ele irradia Fisicamente As células Que são responsáveis Pela resposta alérgica Então sim É um fator fundamental No tratamento Da alergia A pessoa Digamos Diminuir Se o nível de estresse Eles me perguntam Mas como é que eu vou fazer isso Doutor Realmente É a arte de cada um Mas qualidade de vida É fundamental Para um bom tratamento Eu sempre achei Que era papo Das namoradas E que tinha alergia a prata Para comprar ouro Ouro Aí o cara já tomava Um colóxico maior Já tomava um tomo maior Existe alergia ao metal E é possível reverter? Sim É uma das causas Bem frequentes De dermatite de contato Principalmente em mulheres Sim Essa infelizmente Não dá para reverter O namorado vai ter que marchar Vai ter que comprar de ouro mesmo Tá bom Acabou de abrir um precedente Perigoso Aqui nessa conversa A estação do ano Como eu disse No começo da conversa Influencia Só a primavera Pela questão das flores Estarem Influencia Com o pólen Enfim E com certeza No Brasil é fascinante Porque o nosso país Tem dimensões continentais Sim Cada região tem um clima Aqui no sul A gente sofre mais? A gente sofre bastante Porque o campeão Em audiência A maior causa De alergia respiratória É o ácaro Esse bichinho aí Que eu falei Eu não trouxe imagem Porque Primeiro que não dá Para ver ele Mas a foto dele É muito feia É um bicho Parece uma aranha gorda É um aracnídeo Então é um bicho estranho E ele está em todo lugar Infelizmente Aqui? Aqui ele tem milhares Tentando ver A audiência de ácaros É imensa O tapete Não, só não é maior Que a nossa Para deixar claro A nossa é fantástica Mas eles estão Eu me lembro de uma época Que acho que foi nos anos 90 80 Tinha um aparelho Eles vendiam um aparelho Sim, um esterilére Isso, esterilére Esse mesmo Não ficou muito A sociedade brasileira De alergia Não compra muito Essa ideia Mas voltando ao questionamento Aqui no sul Tem uma Um tipo de alérgico Que é bastante importante Também Que é o pólen Das plantas E a semana mundial Da alergia Está com foco Na questão Do pólen No hemisfério norte É primavera Agora está bombando E aqui vai chegar Mas principalmente Nas regiões de serra De bastante campo Na cidade No nosso meio urbano O ácaro é campeão disparado Bom O senhor falou da dipirona Doutor E outros medicamentos Químicos mesmo Farmacos Eles são perigosos E a alergia Já aproveita e encaixa Ela pode evoluir Para algo mais grave? Pode Existem casos Que o paciente morre O famoso choque anafilático Que todo mundo tem medo dele Existem casos Que pode ocorrer Uma reação generalizada A definição de choque anafilático Seria uma reação alérgica Com repercussão Geral no organismo Não só na pele Não só no olho Não só no nariz Mas também no sistema respiratório E no sistema cardiovascular Aí dá um colapso E cai a casa Felizmente O percentual É baixo Mas existe a possibilidade Bom doutor Para encerrar Para deixar bem claro Acho que 70% da nossa audiência Pode ter algum sintoma Pode ter alguma alergia Com certeza Está sofrendo agora O que deve ser feito? Primeiro procurar O especialista em alergia Ou por exemplo Procurar O tratamento imediato E aí depois E pesquisar com o alergista Olha Nos casos de emergência Por exemplo Onde existe um risco De anafilaxia Evidentemente Procurar um pronto atendimento Procurar um pronto socorro E depois Chegar no alergista Para a gente identificar a causa Perceber principalmente As doenças respiratórias Muitas vezes O pessoal acha Que está gripado O ano inteiro E é uma rinite alérgica Então recomendo Que procure O especialista Para a gente poder Investigar E saber qual o porquê Dessa alergia Mexendo na base do processo Não só Dando remédio Para o cara achar Que está melhorando E não está Bom Quero agradecer A disponibilidade E os ensinamentos Super fácil Eu achei que a alergia Era algo Talvez mais complicado Mas acho que O doutor Diego Marrone Deixou bem claro Que dá Para a gente viver E vencer a alergia Dá para trabalhar Isso com certeza E essa é a nossa missão A gente está aí Para isso Não deixe a alergia Te derrubar Tá bom Doutor Seja bem-vindo sempre Foi um prazer Uma honra estar aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto